Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí pessoal, beleza? Finalmente consegui derrotar o boss no modo heróico, com deck barato, né? Porque com deck que não é barato dá pra matar, não é fácil, mas dá. Mas com deck barato, sem lendária e sem épica, é muito difícil, eu tentei vários decks. Até que eu falei, opa, peraí, deixa eu tentar fazer um combo de Priest. E como vocês vão poder ver, a única lendária que tem é o Setum. Dentre épicas e lendárias, a única é o Setum, mas o Setum você ganha. Então eu acho que é tranquilo, né? Bom, confere aí. Não esqueça de dar uma olhada nas outras notícias do canal e curtir as redes sociais. Fica na descrição do vídeo pra ficar sempre por dentro das novidades. E eu acho que eu vou começar a fazer stream do joguinho também. Então, acompanha lá. Falou? Fica aí com o gameplay e com a explicação. Bom, vamos aqui ver o deck. Já vou dizendo que não é fácil. Como é um deck barato, precisa de paciência. Cadê você, deckzinho? Deck de sacerdote, sem épica e a lendária é o Setum, mas o Setum é de graça, né? Então, né? Porque senão fica difícil também. Bom, vamos lá. Como que funciona? Administra o primeiro combate e guarda fogo interior e os espíritos divinos pra combate com o Setum. No meu caso, eu só precisei de um, porque o Setum já tava parrudo pra caramba, velho. Se vocês quiserem ver o gameplay depois. Bom, e o primeiro combate? Como é que funciona? Vai administrando o boss pra tirar a arma. Esse aqui, talvez, se você conseguir guardar ele pro segundo boss, que às vezes ele coloca um provocar. E pode atrapalhar você o Setum bater. Entendeu? Vamos lá, então. Esse aqui pra segurar o jogo. Esse aqui pra evitar que o... Que ele solte aquele 3-3 com a investida, né? Esse aqui muito OP. Muito OP mesmo, porque toda vez que você se cura ou cura algum dos seus lacaios, o Setum ganha mais um, mais um. Então você tem que saber usar bem esse cara aqui. Por isso que eu coloquei o Círculo de Cura com a Clériga, pra combar bem mais o Círculo de Cura. Porque eu acho que eu curei umas 5 criaturas de uma vez, eu tinha 2 desses na mesa. Ou seja, meu Setum ficou muito parrudo de uma vez só. Essa carta aqui é muito boa também, pra você conseguir administrar o jogo. Porque você tem que ir pro segundo boss com o combo na mão. Aí você tem que administrar. Você tem que ir indo, indo. Você vai ver que eu fiquei firulando um monte de tempo. Eu podia ter matado o primeiro boss, mas não matei. Fiquei segurando o jogo. Segurando o jogo até ter o combo na mão. E mesmo assim eu me arrisquei. Porque se ele coloca um provocar, eu não ia ter como remover. Mas depois veio essa carta aqui. Eu pensei, bom, eu posso matar o provocar com essa carta. Porque o provocar que ele coloca, ou é um 3-1. É isso, um 3, né, aquele de bruxo. Ou aquele 3-5. E esse aqui consegue remover os dois. Então, ou guarda um desse, ou guarda alguma coisa que remova o provocar dele. O que mais? Isso aqui, ó. É bom. É bom pra jogar na criatura dele no começo. Pra você ir ganhando vida enquanto ele tá te batendo. E evita matar a criatura dele. Ou coloca essa aqui, aqui, ó. Porque como só tem um de ataque, você pode ficar atacando a criatura dele. Ou ele mesmo, o boss, que você só vai causar um de dano. Porque como você vai ter que segurar o jogo, você não vai poder matar o boss. Rápido. É isso aí, galera. Esse aqui eu acho bom vocês verem o gameplay. Porque é difícil. Mas como é um deck barato, né. Então, foi desse jeito que eu consegui. Bom, é isso aí. Agora fica com o gameplay. E continua acompanhando o canal. Porque sempre tem notícias de games e também de tecnologia. E eu acho que eu vou começar a fazer stream também. Então, acompanha aí. Falou! A luz trará a vitória. Isso aqui eu não quero. Só vamos pro meio que eu quero essas cartas. Puta que eu pariu. Muito menos essas. Desculpe. Cuide desse aqui. E tenho certeza que eu posso encontrar os controles certos. Vamos que vamos que vamos que vamos. Puta merda, hein, velho. Tá foda. Me dá uma carta boa, hein. Tipo, de nada. Por mal, negra. Por mal, negra. Não, mas agora, hein. Agora, não dá, né, velho. Cinco? Ai, mano. Ok. Aí, vai usar batida, vai tudo. Tá bom. E abre. O povo não está me ajudando aqui. O povo não está me ajudando aqui. O que que você quer? Por mal, negra. E aí? A sequência não foi das melhores, meu rapaz. Mas a sequência não foi das melhores. Vamos aqui. Eu vou ter que colocar aqui. Opa! Opa! Ele pode usar uma batida. Isso aqui é perigoso, hein, velho. Tem que colocar na carta boa. Não, mas não é perigoso, deixa eu colocar aqui. Ok. É, se ele bater na manhãzinha, ele não toma seis de dano, velho. Combine. Ok. Batida. Parece. Ah, eu vou ter que colocar essa manhãzinha aqui. Tem alguém ferrindo? Eu obedeço. É abraçado. Perigoso negócio, perigoso. Por mal, negra. Foda que os Cetuns mesmo não vieram nada, né, velho. Caramba, tá foda. Vou baixar o C aqui, velho. Vou baixar o C aqui, ó. Vamos atrapalhar os pontos dele. Vou pescar a carta. Você ouve o C aqui, velho. Você vai morrer, velho. Caralho, hein. Ai, vou descer, não morre. Enquanto, deixa só. Usa com atenção. Volta ao trabalho. Ok. Você conhece o aperto de mão secreto? Eu vou tirar a arma dele, cara Como é que ele morre? Eu vou fazer alguma coisa Nossa, eu vou pescamentar a carta É, tá acabando minhas cartas Você ouve o chamado dele? Ouça com atenção Ouça com atenção Vamos lá Por mal, negra Tá bem que eu não tirei Tá melhor, hein? Ah, eu posso fazer essa Na próxima menina Você já perdeu Dá pra pegar o baralho inteiro aqui agora, hein? Mas eu não posso Eu preciso baixar as coisas antes Caralho Eu vou ter que descartar as minhas Ah, só tem uma Ah, só tem uma É abrazar Hum, interessante Nossa, velho Eu vou ter que matar duas cartas Ah, eu tenho essa aqui, ó Ah, eu tenho essa aqui, ó Eu posso conhecer Você conhece o aperto de mão secreto? Caralho, velho Tá bom Olha o Cetum como ele vai Ah, me fode Ih, podia ter ido na minha cara Caralho, velho Ele podia ter ido na minha face, viado Ah, não tem como Merda, hein Podia ter colocado nesse É, agora vou ter que matar ele Fiz com muita carta, velho Tem que matar muito, velho Ah, com combo na mão Eu usei, eu só tinha duas Não, tem mais uma Tem mais uma Eu buguei aqui agora Caralho, nem lembrava Que isso era Que tinha, era coisa Nossa, não tem mais Forasteiro Ah, não tem mais Ele Não, velho Não, velho Ah, ele pescou muita carta Vem na hora da festa Ouça com atenção Ouça com atenção Seu rei Tomre, pegue meu cajão Ele controla os portais Não vá arranhar, hein Sai da minha frente, idiota A pergunta é Ele tem Aquela porra Que assim Eu posso não tentar matar ele Se ele pegar alguma coisa Me fode Melhor não, né Vou jogar safe Aí eu mato um monte Que vai ver Parabéns Que legal Caralho, viado Ah, velho Não, mas eu tenho que jogar o catum Eu vou jogar o catum inteiro Vamos ver que dá Eu não tenho coisa fácil Quarenta e seis Vai, catum Só vai, meninão Vai, catum Mateu não Corrupção Isso Joga corrupção Joga corrupção Joga corrupção Vai tomar uma paulada violenta agora Joga de novo Joga de novo Tá ruim Tá ruim Joga de novo Lixo Lixo Eu chamo isso de lixo Que legal, ó Olha que legal, ó Olha isso Que legal Pera aí, pera aí, pera aí Acho que tá bom Treme, seu lixo Deque barato Toma É nóis Oh, yes Caralho Suado Esse aqui, hein Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Se inscreve no canal Não gostou? Deixa aí seu comentário Pra gente tentar melhorar Falou, galera Até mais Abraço Tchau